Os anos 90 certamente deixaram bastante marcas para as pessoas dessa época. Hoje nós sabemos que o país está mergulhado na lama, um terreno totalmente infértil para qualquer seja a produção de trabalho. Seja o que for o trabalho, economicamente, culturalmente, educacionalmente, filosoficamente, o país está realmente se autodestruindo. E vou fazer um vídeo diferente agora, lembrando que os anos 90, até um pouco antes de chegar nos anos 90, foram uns tempos legais, cara, foram uns tempos legais, porque eu pelo menos e o pessoal da minha geração deve lembrar muito bem dos momentos em que o pessoal se reunia para jogar uma bolinha, para brincar de bicho esconde, bicho pega. Para quem não conhece, para quem não conhece as pessoas dessa nova geração que, infelizmente, não sabem muita coisa, tanto que eu não consigo conversar com pessoas muito mais 18, 19, 20 anos. Algumas dessas pessoas eu não consigo conversar, porque realmente é uma outra geração. Infelizmente, boa parte dessa geração está macaquizada, imbecilizada, então é difícil o acesso no córtex cerebral e a gente poder trocar informações. Então, bicho pega é o seguinte, bicho pega é você brincar, você encosta na pessoa, colou a pessoa. Aí vai ter que vir um amigo teu, um amigo que está brincando ali, e descolá-lo. E aí continua a brincadeira, não corre, corre, né? É, tem que correr, diferente do que hoje vocês ficam nos celulares, né? Que eu digo que devem permanecer ainda, porque os celulares são uma alternativa muito dinâmica de buscar informação. Todavia, o YouTube, ele filtra as informações para uma questão de te deixar neutro e cego do que realmente você deve se informar. Então, eu já lhe informo já que você deve procurar conteúdos de grande importância para que você galgue, para que você obtenha conhecimento de verdade, tá ok? O meu canal, você pode buscar bastantes referências do que você pode optar em assistir ou não assistir. São assuntos, são temas correlacionados a algumas coisas que certamente vocês nunca jamais viram em lugar algum, salvo outros canais paralelos com esse mesmo tipo de conteúdo. Mas os anos 90, os anos 90 até os anos 2000 foram muito interessantes. Infelizmente, voltando à mesma tecla, a gente sabe que a Constituição Federal, desde 88, veio afundando o país, mergulhando os brasileiros para uma submissão do totalitarismo. E devemos saber que estamos nos aproximando de nos tornarmos um país semelhante à Venezuela. E muito pior. Infelizmente, não adianta ficar discutindo sobre partidos políticos PSDB, PMDB, PT. Não importa, cara. A oligarquia política permanece no poder. Eles substituíram a monarquia, substituíram a filosofia do bem comum de que o importante é o povo, a soberania do povo deve ser mantida. Então, isso foi tirado, foi colocado nessa república suja, nojenta, sórdida, maquiavélica, sorrateira e maligna. Sabemos que estamos fadados a andar só para trás, se não mudarmos esse cenário que somente nós podemos fazer. Eu faço a minha parte neste canal, eu divulgo as informações que eu sei, eu vos informo que vocês devem agir, interagir, vocês devem parar de se cegar com esses pensamentos de que ah, eu vou meditar, eu vou lá fazer isso e aquilo, cara. Não, cara. Você deve saber que você está afundado nesse mar de lama como todo mundo está. Você deve estar ciente disso, você sabe disso. Você tem que fugir dessa teoria do pão e o circo e cair na realidade. Não entrar nessas ideias de que pensamento vai te trazer paz. Cara, e o resto do país que está afundado, você tem que se mexer. Hoje sabemos que não há como ter intervenção militar, entre outras coisas, porque não é a melhor saída, realmente não é. Nós temos que ter uma intervenção popular e mudar a Constituição Federal, haja vista que ela tem 92 emendas. Já não é mais uma Constituição Federal de antigamente. Está cada vez mais totalitária. O vídeo era para falar dos anos 90, dos anos 2000. Mas eu vou falar. Mas eu preciso dar a minha opinião referente ao que está acontecendo, diferente de alguns outros canais que continuam como se nada estivesse acontecendo. Custa dar uma palhinha e informar o seu ponto de vista referente ao país, referente a toda essa cultura marxista de esquerda totalmente maligna, que a intenção é separar o povo para centralizar o poder, ficar brigando por PEC disso, PEC daquilo. São formas para separar as pessoas. Essas brigas entre classes, sejam as classes de cores, classes de trabalhistas, entre outras, isso é só para dividir o povo porque é o que eles querem. É o caos. Enquanto nós estivermos brigando contra nós mesmos, o caos continuará instalado no país e trilhões de reais continuarão saindo dos nossos bolsos. Vocês têm que entender isso, que eu fico indignado quando eu abro o YouTube ou abro algum canal, que o pessoal, às vezes um barbudo de 40 anos de idade, está lá, ele está fazendo o papel dele de entretenimento, tudo bem, mas dá uma palhinha da sua opinião referente ao que está acontecendo nesse país, se posicione. Eu faço a minha parte e não vou deixar de fazer. porque tem muita coisa de errado acontecendo nesse país. As famílias estão destruídas, a educação não funciona, a saúde muito menos, a segurança pública, que é um dos passos da agenda comunista, que é o seu enfraquecimento, está mais do que obviamente em passos largos para a sua conclusão. Você vê que a mídia, os intelectuais, toda essa massa que trabalha dentro da teoria do pão em circo, eles tentam inserir carimbos, novos imprints nas suas cabeças, nas seus córtex cerebrais, com a metodologia Skinner, que é o método repetição, repetição atrás de repetição, até que vocês acreditem que o natural é realmente odiar o policial, por exemplo. A sociedade está revoltada, uma parte dela absorve automaticamente, sem querer, essas ideologias de que a força de segurança pública, que os agentes de segurança pública são pessoas que trabalham contra o povo. Isso é uma mentira, porque eles querem dividir o povo, que é para centralizar o poder. Temos que tomar cuidado com a televisão, vocês não devem mais assistir televisão. O YouTube já está sendo invadido pela televisão aberta, vai ser regularizado. As pessoas discutindo sobre tudo, tudo gera discussão. A discussão é interessante, o debate é super interessante, tem que existir, mas a discussão onde não há interesse de solução, não há o porquê ter essa discussão. A discussão é para a evolução de um raciocínio. Os anos 90, os anos 2000, foram muito interessantes, porque a minha infância foi muito viva, foi muito interessante, foi muito legal, foi muito... Eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, a gravação ficou muito ruim, eu estava dirigindo o carro, deixei a câmera, uma câmera fixa, que estava parada gravando, e eu me recordo quando a gente, meus amigos, meus amigos, todos nós brincavamos na rua, nos reuníamos para fazer a confraternização, era muito legal, era muito legal. E você não vê mais isso, né? Futebol, eu joguei muito futebol na minha vida com meus amigos, bons tempos, vou mandar um abraço para eles, o Felipe, o Alisson, o Anderson, o Dudu, o Giovanni, o Daniel, dois Daniels, dos dois Daniel, o Matheus, se eu esqueci algum nome, eu peço perdão, tem a minha família, minha própria família, que se envolvia com a jogar, com as brincadeiras, que eram, eram uns tempos bons, entretanto, nós estávamos cegos do que estava acontecendo, porque nós éramos crianças, crianças, os adultos, não estavam cientes, porque não havia informação, de qualidade ao alcance, delas, então, a gente vivia, feliz, mas sem saber que estávamos, nos afundando, então, neste vídeo, eu vou dar uma pitada, sempre, da minha opinião, não, não, não esqueçam disso, aí, eu, eu lembro que foi me dado, um Super Nintendo, um joguinho, um videogame de fitas, e, às vezes, eu perdi algum tempo, jogando esse, esse console, esse console japonês, meu Super Nintendo, era o quadradinho, minha primeira fita, que eu ganhei foi o Super Mario World, a minha mãe jogou por uns, 30 segundos, nunca mais jogou, aí, eu jogava, é, este, este console, eu jogava alguns jogos, com o meu irmão, com o meu pai, e, tinha os set riders, que era um jogo de fora oeste, que era um jogo muito legal, tinha o Cormano, o Billy, o Steve, e o Bob, são, eram quatro, pistoleiros, era um jogo muito legal, fiz um vídeo no meu canal, também, que fala sobre esse, esse jogo, é, então, os anos 90, e 2000, anos 90 e 2000, aí, que foi a, a sequência, da, do crescimento das pessoas, dessa era, dessa geração, foi muito legal, muito legal, eu acompanhava até o futebol, hoje, eu não acompanho mais, acompanhava o futebol, achava, muito legal, é, jogar videogame, ou, o PES, do Playstation 2, tinham, os jogadores, legais, que tinham, as habilidades, muito diferenciadas, das dos outros, tipo, tinha Henry Henry, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Adriano, tinha, o Ibrahimovic, tá na ativa ainda, né, Cristiano Ronaldo, o Messi, já, já era uma, já era, já é uma outra geração, que eu tava pegando, mas, os que me, os que marcaram, eram esses aí, que, que fizeram parte, da minha adolescência, ali, eu, joguei muito videogame, perdi muito tempo, fui muito, perdi, e aproveitei o meu tempo, né, eu não sei explicar, como que é essa situação, porque, infelizmente, as pessoas hoje, esse mundo do entretenimento, que é do Pão e Chirco, ele, prende muito os jovens, ele segura, tanto que, a gente vê muitas propagandas, das operadoras telefônicas, que falam, dos créditos, com, gigas e gigas, e, falam, de como deve-se utilizar, esses gigas e gigas, em jogos, em bate-papo, no amor, mas, não te informo, a real forma, de como você poder, utilizar, esses dados, esses dados, vou dar alguns sites, para vocês acessarem, é, brasilparalelo.com.br, um site, extremamente interessante, para mostrar, o panorama, econômico, cultural, deste país, que, como eu digo, na, uma frase, que, é, de impacto, que é muito importante, que as pessoas, tentam mudar o país, mudando a economia dele, que não, não deve-se mudar a economia, antes de mudar, a cultura deste povo, é, é de ordem cultural, o problema, há uma hegemonia, de pensamento, instalada, esses dias, eu estava andando na rua, e vi duas meninas, com, devia ter 16, 17 anos, cada uma, cada uma delas, escutando umas músicas, é, sem fone de ouvido, extremamente, de baixo calão, mas, eu não, vou nem citar, mas, extremamente, de baixo calão, então, como que, as mulheres, por exemplo, querem se valorizar, dessa maneira, não estou dizendo, que elas comportam, da forma que, essas duas, se comportaram, ouvindo esse tipo de música, que eu não vou citar, como que era essa música, mas, elas vão para, elas escutam, com frequência, essas músicas sertanejas, que tem, eu não consigo, realmente, entender, o contexto, que está ali por trás, porque, até a gente, dá para entender, realmente, o que está escrito, demais, eu quero dizer, que, há uma distorção, há uma destruição, da gramática, da ortografia, da semântica, da poesia, nessas músicas, entende, somente, para combinar, com a melodia, uma melodia fraca, uma melodia, copiada, de alguma música, é, internacional, ou alguma melodia, com, com, vícios, para, bugar o seu cérebro, então, a gente vê, que, o apelo, desses artistas, que eram para ser os radares, da sociedade, levam, as pessoas, as mulheres, para o fundo do poço, essas músicas, só falam, de putaria, de bebida, de traição, e de amor, é interessante, que eles falam de amor, mas o amor, é, a anestesia, mas ela, é a anestesia, que te brinda da realidade, nessas músicas, entretanto, eles jogam, o álcool, em cima disso, então, o pensamento, dessas músicas, a ideologia, é uma tesoura, ela tem duas vertentes, e elas se convergem, e fazem um raciocínio, totalmente esquizofrênico, e te prende, por isso que, eu acho que, eu acho que as mulheres, alguma, uma parte delas, deve, realmente, se tocar, não, não estou falando para, para ouvir, então, outro tipo de música, não, a música realmente, é a essência da vida, pode ver, você vai, vai assistir algum vídeo, no YouTube, se tiver alguma música, de fundo, dependendo da música, você vai assistir o vídeo, até o fim, por quê, porque a música, é uma essência, muito boa, então, eles estão destruindo, a música, eu vejo, esses artistas, cantando, essas músicas, de bebedeira, e tudo mais, tanto que, eu não vou citar, o nome de uma artista, porque eu não quero, sofrer sanção, eu não quero, eu, 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 a gente, eu, entra naquele contexto, mas não vai ficar inerte, não, eu estou fazendo o meu papel, é uma cantora, que está em alta, é uma cantora, que está em alta, na parte sertaneja, ela, ela é, todo mundo deve saber, tá, então, não vou citar nomes, ela, jogaram uma cerveja nela, e, em vez de ela reclamar, porra, jogaram cerveja em mim, e tal, e, dá um, é, eu quero dizer, dá um, um esporro, dá uma lição de moral, no rapaz, não, o que que ela fez, ela deu uma lição de moral, entre aspas, né, o que que ela disse, para que desperdiçaram esse nosso líquido precioso, está todo mundo querendo cerveja, e você jogando em mim, então entende, há uma, há uma, há um segmento de uma planilha de, de, de doutrinação das pessoas, mantenha elas, mantenha as pessoas sedadas, e as terá, e terá elas, sobre seu controle, sobre seu controle, é o que, aconteceu no passado, já, só que essa geração de hoje, não sabe o que é ter guerras, a minha geração, não sabe, também, o que é ter guerras, o que é ter conflitos, com essa centralização do poder, antigamente, existia a ordem mundial, teve conflitos, teve guerra fria, teve guerra fria, teve muitas mortes, teve milhões de mortes, na China, com, a instalação do comunismo, 100 milhões de mortes, Stalin, com a União Soviética, 30 milhões de mortes, Hitler, com o seu nazismo, na Alemanha, com, muitas milhões de mortes, mais de 20 mil ao dia, o cenário, do passado, com essa, hegemonia de pensamento, é realmente, catastrófico, mas as pessoas, não estudam mais, eu sou, autor de três livros, de alta fantasia, me perdoe, são dois livros, eu estou concluindo o terceiro ainda, eu tenho um site, chamado, www.privilegiumcardgame.com, é Privilegium, em latim, no idioma latino, tá, no idioma latim, não é idioma latino, me confundi, no idioma latim, www.privilegiumcardgame.com, lá está, um card game, que eu criei, desde 2004, estava sendo produzido, elaborado, confeccionado, aperfeiçoado, está com a cara profissional, e, somado a ele, como eu vi, que não poderia ficar avulso, eu escrevi três livros, eu publiquei, desculpa, eu publiquei dois livros, estou publicando o terceiro agora, vou publicar, ali há um contexto de alta fantasia, uma obra literária, interessante, ali você consegue compreender algumas coisas que acontecem no mundo real, é muito interessante, não é porque eu escrevi essas obras, não foi porque eu escrevi essas obras, mas sim, porque são realmente trabalhos que eu faço, com amor, tanto que eu ganho um real por venda de cada livro, eu não tenho interesse de ganhar dinheiro, o dinheiro é uma consequência, nós precisamos hoje do dinheiro, infelizmente, por quê? Porque é um método capitalista, realmente o capitalismo, o capitalismo é uma das melhores saídas hoje, já que nós estamos no meio urbano, temos que, nós temos que adotar realmente o capitalismo, como um mecanismo de sobrevivência, de conseguir conforto para você e para a sua família, eles conseguiram trazer a boa parte da população para os centros urbanos, nós precisamos do dinheiro, nós precisamos trabalhar para conseguir esse dinheiro, o sonho de qualquer pessoa realmente é morar no interior e viver a sua vidinha lá, comer e plantar, plantar e comer, sobreviver da terra, do gado, que ele mesmo cultiva, que ele mesmo cuida, mas não dá, desde 88, a constituição de 88, a princípio o subsolo era nacional, com 28 anos, dessa constituição totalitária, o solo já é nacionalizado, nada é mais, não existe mais propriedade privada, não existe mais, então esse sonho está cada vez mais distante, então nós temos que, infelizmente, como eu não sou um cara, inteligente, e tenho a resolução dos problemas do mundo, eu tenho que informá-los, que o capitalismo, é uma das melhores saídas, já que você quer permanecer no centro urbano, o problema, de você querer o capitalismo, é você ficar inerte, e trabalhar e voltar para casa, e ligar ao seu MP3, escutar aquelas músicas ridículas e indecentes, ou ligar a televisão e assistir a Globo, ou qualquer outra emissora, de televisão aberta, onde os jornalistas são todos sindicalizados, não há nenhuma reportagem jornalística, que seja verdadeira para o interesse do público, não há interesse algum, não há interesse algum, não há interesse de informação, então para vivermos no capitalismo, nós temos que tirar esse estado totalitário, conseguir um estado mínimo, libertar os empresários, onde os empresários, o empregador e o empregado, têm um vínculo entre ele e ele, entendem? Os dois fazem um vínculo entre eles ali, senão não precisa de intervenção estatal, dessa forma destrói, aquelas empresas, que se encostaram no aparato do estado, e viraram grandes monopólios, sacrificando, e torturando, dia após dia, os empresários. Esses dias eu vi uma reportagem na televisão aberta, que me indignou, eu não assisto televisão, às vezes eu assisto para estudar o inimigo, mas realmente eu estou esgotado, eu não consigo mais, eu sinto muita, é um sentimento de amargura gigantesco. Eu vi uma reportagem, onde mostrava um empresário que fazia doces, bolos, foi agora essa semana, de manhã, numa reportagem, numa emissora de televisão aberta, que o cara ganhava, esse empresário ganhava 80 mil reais por mês, ele saiu do emprego dele, tem maior qualidade de vida, agora porque a empresa dele fica na próxima casa dele, e ganhou 80 mil reais por mês, com alguns funcionários. E a mídia mostra isso, o nosso empresário se dando muito bem, mostrando que vocês conseguem compreender como a mídia é maligna, vocês conseguem entender, mostrando que o empresário ganhou 80 mil reais, que mostra que neste país é possível viver de empresariado, é possível você ser um empresário bem sucedido? Não. É possível você ser explorado pela máquina pública? Este empresário era para ganhar no mínimo duas vezes mais, ou três vezes mais do que ele ganha. A cobrança de taxas e impostos para cima desse empresário é gigantesca, é extraordinariamente gigantesca. Por isso que eu digo que o problema no país é de ordem moral antes de ordem econômica. Enquanto os socialistas defendem determinados partidos políticos ou determinadas ideologias que ainda pertencem a uma hegemonia de esquerda, esses mesmos caras estão continuando, eles continuam a entregar o dinheiro para esses parlamentares ou para essas pessoas que fazem as propagandas para este tipo de gente. Eu cito o socialismo neste caso. Porque essas pessoas, elas querem monopólios novamente. E monopólios é bom para quem? Para o monopolista. E para os outros empresários. Lógico que não é bom. E não é só isso. E para o cara que vai comprar o produto? Pergunta para ele. Para o empresário que quer, que é a favor de um monopólio, então. Pergunta se é bom não ter concorrência. Ter um produto com um preço X ali. Absoluto e obsoleto. Sem questionamento, sem concorrência. O problema no país é de ordem moral, não de ordem econômica. Eu não consigo ter uma conversa como essa que estou tendo comigo mesmo com nenhum tipo de pessoa. Não consigo. Já tentei falar com pessoas que eu acreditava que eram inteligentes. Não que eu seja inteligente. Mas sim aquela inteligência de reflexão do que eu vira. Aquela reflexão que... Que aquele pensamento entra na sua cabeça e vira uma reflexão. Vira uma... Ele entra no seu córtex cerebral e entra na sua memória. A minha parte eu faço. A minha parte eu faço. Eu queria falar num vídeo dos anos 90, dos anos 2000 e coloquei o título. Que seria este o tema. Provavelmente ninguém assistiu... Ninguém ouviu, ninguém assistiu... Este vídeo até o final. Com certeza não. Desculpa, não ninguém mais. Uma boa parte. Porque não lhes... Não interessa mais as pessoas isso. Elas trocaram a filosofia do bem comum para o bem próprio. O importante é elas. O importante é o quadradinho que elas vivem. Temos muitas coisas horríveis em andamento. Não podemos acreditar também realmente... De que uma pessoa vai mudar o mundo. E ninguém... Ninguém vai conseguir fazer isso. Mas uma pessoa pode começar a... A induzir outras a mudar o mundo. Essa é a grande diferença. Eu queria que... Eu falo dos anos 90, dos anos 2000, porque... Foram bons tempos. Eu sei que eu era cego. Foram bons tempos para mim, eu quero dizer. E... Desconectado da ideia do que eu vou falar agora. Eu realmente... A gente sente saudade da... Daquele tempo de inocência. De não saber os podres que acontecem no mundo. Por mais necessário que seja. As pessoas buscam paz. Por isso que elas não querem se incomodar. Ou tentar resolver o problema. Ou ouvir a solução. Mas não confiem no Estado. No governo. Para... Lhe salvar. Lhe dar alimento. Lhe dar saúde. Lhe dar educação. Isso é uma falácia. Se você continuar com esse raciocínio... A próxima geração... Já essa está condenada. Já está condenada. Mas a próxima geração... Eu não sei se vai existir uma geração... Com mentes pensantes. Mentes pensantes de verdade. Não essas universitárias. Que você... Apenas... Pergunta uma coisa simples. E eles... Saem com uma retórica gigantesca. E não te esclarecem nada. Você pergunta uma coisa simples... E sai uma... Uma tripa gigantesca de informação. Uma síntese, na verdade. Com teses e antíteses. Que não... Levam a nada. Que não te... Levam a lugar algum. E se você não tiver nada na sua cabeça... Realmente você vai dizer... Nossa, que cara inteligente. Mas o que você absorveu... Do que ele falou... Não foi nada. Absolutamente nada. Como eu falei... É por isso que eu não consigo dialogar... Com mais ninguém. Está cada vez mais difícil. Enquanto eu tiver esse meu espaço... Aqui... Eu farei a minha parte. Por mais que... Não consiga alcançar... Os resultados que eu almejo... Que seria... De querer mudar... A qualidade. De vida das pessoas... Através da sua mudança cultural. Por mais que eu não consiga... Fazer isso... Eu não deixarei de lutar. Eu não deixarei de lutar. Eu não deixarei de lutar. Eu não deixarei de lutar.